Com as atenções voltadas para o monumental Distrito de Patriarca. Aqui é uma comunidade religiosa muito interessante, porque aqui praticamente nasceu a cidade de Sobral. Essa igreja, essa capela é muito antiga. E nos próximos dias, a partir do dia 18 de novembro, o começo dos festejos de Nossa Senhora da Conceição, que é a capela desse lugar. Vamos lá, Alisson. Alisson está nos ajudando aqui nessa filmagem. E aqui, no momento, está sendo realizada uma reforma. Reforma da construção civil, para que essa praça fique totalmente prontinha, né? Para dar uma visibilidade melhor aqui a esta localidade. Esta aqui é a igreja, está aberta. A capelinha aqui, de Nossa Senhora da Conceição. Olha como é bonito, olha aí. Ainda é conservada todo o design da capela. O povo deste lugar, o povo de Deus, tem um respeito, uma admiração muito grande por esta capela, porque é o patrimônio desta localidade. Porta central aqui da igreja. Tanto apertadinha, mas para se conservar a mesma tradição do passado, tudo está conservado aqui. Olha aí, que bênção. Olha, está bonitinho aqui. Nós estamos aqui no interior da capelinha de Nossa Senhora da Conceição. Toda essa gente já trabalhando, já se mobilizando, no sentido de dar uma organizada para o início da festa, que vai se dar na próxima quinta-feira, dia 18. Olha aí, que bênção. Seu Fernando por aqui, tanta gente que está na localidade. Que linda. Escrito de patriarca, novenário de Nossa Senhora da Conceição, começando na próxima quinta-feira, de 18 até 28. Que interessante. É que a festa de Nossa Senhora da Conceição, este ano, vai ser dobrada. Começa aqui no dia 18, termina no dia 28, e imediatamente no dia 28, começa o novenário lá na Catedral de Sobral. A padroeira de Sobral, também Nossa Senhora da Conceição. Emenda até o dia 8 de dezembro. É a realidade. Não é bonitinha. Uma bênção a esta capela, aqui, de patriarca. Olha aí, mostra o pessoal trabalhando. Estão correndo ali. Olha aí. Essa gente aí toda se mobilizando, trabalhando para dar uma oportunidade. Comunidade é isso. A gente tem que valorizar o patrimônio da nossa terra, da nossa gente. Aqui, Alisson, mostrar mais um pouquinho de patriarca, além de convidar você a estar presente no novenário de Nossa Senhora da Conceição. Olha a bênção aqui do Distrito de Patriarca. Essas casinhas maravilhosas. Esse povo abençoado aqui do Distrito de Patriarca. Ô, Seu Fernando, vem até aqui, Seu Fernando. Vem cá, Seu Fernando. Vem cá, Seu Fernando. Seu Fernando aqui, que é integrante do Terço dos Homens, festeja o comércio, já estou sabendo. Dia 18 até o dia 28, né? Aí começa Nossa Senhora da Conceição de Sobral, dia 28 ao dia 8. 8, aí a minha festa dobrada. Aí começa na Tuína, de 10 a 18. Tuína, lá na Tuína, aqui do outro lado do Acaraú. Tá bom, Seu Fernando, muito obrigado aqui pela atenção. Muito bom dia a todos e abraço a toda essa região maravilhosa de patriarca.